Olá meu amigo, olá minha amiga aposentado, pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no nosso canal hoje para trazer para vocês as principais informações do Instituto Nacional do Seguro Social. E a notícia de hoje é mais importante do que você imagina. Meu amigo aposentado, a grande maioria dos beneficiários do INSS recebem um salário mínimo todos os meses da Previdência Social. Aposentados, pensionistas, benefícios de prestação continuada são atrelados ao salário mínimo e também auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social. A grande maioria recebe salário mínimo e é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, sobre o novo piso nacional dos aposentados do INSS. R$ 1.550,00 é o novo valor para todos vocês que recebem um salário mínimo e nós vamos acompanhar como você pode receber esse novo valor de R$ 1.550,00 no seu salário mínimo. Acaba de sair aqui a nova ideia legislativa. Inclusive eu quero mandar um abraço para o nosso querido amigo Felipe Brito Oficial que a gente sabe que ele também tem canal no YouTube e luta pelos aposentados do INSS. Então, um abraço para o Felipe Brito. Foi ele que propôs essa ideia legislativa do salário de R$ 1.550,00 para todos os aposentados e pensionistas do INSS. E essa informação é oficial. Eu vou trazer para vocês aqui com todos os detalhes e explicar como vai funcionar agora a nova ideia legislativa que vai ajudar esses aposentados e aumentar o novo piso nacional brasileiro para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A live de hoje, sem dúvidas alguma, é muito importante. Como a gente sabe, lá no mês de maio, o governo de São Paulo, o governo de Tarcísio de Freitas, ele colocou um salário mínimo acima do salário mínimo nacional. Entrou em vigor já no mês de junho. E o novo valor é realmente R$ 1.550,00 para o pessoal que mora lá em São Paulo. Mas e como é que faz, então, para o aposentado, para o pensionista também receber esse salário de R$ 1.550,00? Vai estar atrelado ao salário mínimo de São Paulo e é isso que eu vou explicar para você aqui no vídeo de hoje. Então, se você quer saber como aumentar o seu salário mínimo, o que você pode fazer para ajudar essa ideia legislativa, você fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer essa informação com todos os detalhes, tá? Quero mandar um abraço para o pessoal que está participando, inclusive você que está assistindo e ainda não comentou. Já deixe o seu comentário, deixe o seu nome, a sua cidade, de onde você está nos acompanhando, que na próxima live eu vou mandar um abraço para todos vocês. Então, eu quero mandar um abraço de hoje aqui para o Lauro... Desculpe, Lauro Miller. Ele comenta de Santa Catarina e eu vejo que ele está sempre participando aqui das nossas lives. Um abraço para você, Lauro Miller e também um abraço para todo o pessoal catarinense, tá? A Cirlei Silva, ela comentou... Boa tarde, amigo. Um abraço de todos os gaúchos de Paro Berri, o Grande do Sul. Obrigado, Cirlei Silva. E um abraço também para todo o pessoal aí que acompanha a cidade de Paro Berri, o Grande do Sul. Pérola Martins, Mato Grosso, Pochorel, Sou Aposentada. Um abraço para você, Pérola Martins. Abraço para o povo Mato Grossense aí. Muito obrigado por vocês estarem participando desta live conosco, tá? Vamos lá, pessoal. Com o aval do governador Tarcísio de Freitas, o piso acima do mínimo nacional entrou em vigor em junho. Ou seja, o governo de São Paulo sancionou a lei do novo salário mínimo estadual de R$ 1.550, tá? Mas agora você vai falar assim... Bom, eu não moro no estado de São Paulo ou, enfim, eu sou aposentada, não estou atrelado nesse novo salário mínimo de São Paulo. Eu vou explicar o que aconteceu nesse aumento que tivemos lá em São Paulo porque tem tudo a ver com o novo aumento para os aposentados e pensionistas, tá bom, pessoal? Então, presta atenção que essa notícia é muito importante. Põe na tela. O governador Tarcísio de Freitas sancionou na última quinta-feira, lá do dia 25, era dia 25 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, a lei que estabelece o novo salário mínimo paulista com o valor de R$ 1.550. Agora, o texto aprovado pela Assembleia Legislativa será publicado no Diário Oficial do Estado, formalizando o trâmite legal para a aplicação do reajuste. O novo valor é superior ao salário mínimo de todo o Brasil, que é de R$ 1.320, e passa a vigorar a partir do dia 1º de junho. Ou seja, já está em vigor desde o dia 1º de junho, pessoal. O governador Tarcísio ainda comentou o seguinte, nós temos que celebrar as vitórias, as conquistas e cada passo que nós estamos dando. Então, aquela cerimônia, na época, contou com a presença do secretário da Casa Civil, também Arthur Lima, do secretário estadual Gilberto Kassab, Jorge Lima, a procuradora-geral do Estado Inês Coimbra. Muitas pessoas participaram desse aumento, que com certeza é muito importante para o pessoal lá de São Paulo. Então, o novo piso salarial do Estado de São Paulo unifica as duas faixas anteriores de remuneração, que eram R$ 1.284 e R$ 1.306, e representa um reajuste de 20,7% para a primeira faixa, e 18,7% para a segunda faixa. Então, o pessoal que estava recebendo R$ 1.284 e o pessoal que estava recebendo R$ 1.306, os dois tiveram um aumento e passaram a receber todo mundo aí R$ 1.550 lá no Estado de São Paulo. O presidente da LESP ressaltou a importância do reajuste e o empenho dos parlamentares para aprovar a proposta do governo de São Paulo. E agora eu quero comentar com vocês aqui, né? O presidente da LESP, ele ressaltou a importância do reajuste. Por quê? Porque a gente sabe, pessoal, que todos os preços estão aumentando, tanto no mercado, quanto na farmácia, ou se qualquer coisa que você vai fazer aí tem um preço e está aumentando. Então, o salário mínimo, ele tem que acompanhar esse aumento. E realmente, R$ 1.320 eu tenho quase certeza que não dá para fazer tudo o que você gostaria de fazer, né? Muitos aposentados têm que pagar todas as contas da casa, têm que sustentar filhos e ainda muitas vezes têm que sustentar os netos também. Com o valor de R$ 1.320, com certeza é muito difícil. Então, o que aconteceu aqui e que eu vou mostrar para vocês já já, tá? A nova ideia proposta pelo Felipe Brito, como eu falei para vocês, né? O nosso querido amigo também tem canal de NSS aqui no YouTube, ele ajuda os aposentados. Ele acaba de colocar a ideia legislativa do piso mínimo salarial nacional de NSS igualado ao salário mínimo do estado de São Paulo, tá? Esse projeto, essa ideia legislativa, ela tem uma data limite para receber 20 mil apoios. Qual que é a data limite aqui? 21 de novembro de 2023. Mas para você acompanhar comigo, eu vou pedir para o editor colocar na tela agora essa imagem importante. Então, você já está acompanhando aqui comigo, ideia legislativa, piso mínimo salarial nacional do NSS igualado ao salário mínimo do estado de São Paulo, tá? Aqui no canto direito, dá para ver data limite para receber 20 mil apoios, 21 de novembro de 2023, ideia proposta por Felipe Brito Oficial. E o que que essa ideia, ela fala aqui, pessoal? A proposta legislativa visa garantir um reajuste anual para os benefícios de aposentadoria e pensão concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, utilizando como referência o valor do salário mínimo vigente no estado de São Paulo, atualmente estabelecido em R$ 1.550,00. Reajuste igualitário ao salário mínimo do estado de São Paulo para benefícios do NSS, visando aumentar os rendimentos de aposentados e pensionistas, garantindo o poder de compra e qualidade de vida em reconhecimento às contribuições previdenciárias. A diferença do aumento do mínimo nacional para o mínimo de São Paulo deve ser aplicada a mesma porcentagem para quem ganha acima do piso. Então, foi o que ele colocou aqui, né? Como a ideia dele. Então, nós temos aqui 112 apoios já, precisa de 20 mil apoiadores até o dia 21 de novembro de 2023. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar no site do Senado agora mesmo, tá? Do E-Cidadania, pesquisar por essa ideia legislativa e apoiar, né? Vai estar aqui, como você pode ver, um retângulo verde escrito apoiar. Você clica ali para apoiar essa ideia legislativa. Precisa de 20 mil apoiadores para que essa ideia vire um projeto de lei e a gente possa lutar pelo salário de R$ 1.550 para aposentados e pensionistas do INSS. Pessoal, comenta aqui se um novo salário de R$ 1.550 iria ajudar você nessa situação. Qual que é a sua situação recebendo um salário de apenas R$ 1.320 ou se para você já é suficiente esse benefício. Deixe aqui a sua opinião que é com certeza muito importante e se você vai apoiar esse projeto, essa ideia do Felipe Brito, tá? Eu agradeço muito essa presença. Um grande abraço para você e vamos lutar pelos aposentados. Tchau, tchau. Fala, pessoal do canal Boletim INSS. Tudo bem com vocês? Gostaram da notícia? Pois é, se você tem margem, é aposentado, pensionista, BPC ou servidor, tá aí com receio de ir no banco fazer o seu contrato de empréstimo consignado, tem medo que coloquem um seguro prestamista, tem medo de surpresas no meio do contrato, não se arrisque. Tá aqui o nosso contato. Você, amigo fiel do Boletim INSS, chama agora a gente aqui. Nós vamos dar aquele atendimento que você merece, liberar o seu dinheiro em parceria com o canal Consignado e Inteligente, um canal que vem atendendo muitos de vocês há muito tempo e agora tá aqui no Boletim INSS. É só chamar que a gente resolve o seu problema. Beleza? Aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas. Tô esperando você. Um grande abraço.